Tem 27 processos, 48.500, 38.13, 2011 e 16. Recurso administrativo interposto pela empresa Caio A, distribuidora de energia SA, em face do AI-15, 2013 da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do envio do relatório de informações trimestrais com inconsistências de dados. A gente retornou a todo o Dr. Romeu D. Zé Tiofino. Aqui é um processo muito parecido, quase idêntico ao item 20, que relatei com relação a CELTINS. A razão aqui da aplicação da multa é a mesma, encaminhamento de RIT com conjunto de inconsistência, também parecido com o que o Dr. André acaba de relatar. Também nesse caso, houve aquela mesma situação em que a multa foi aplicada já no período que a empresa estava sob intervenção, mas a notificação, a inflação e por decorrência a notificação, ocorreu em período anterior à intervenção. Portanto, aqui não se aplica aquela situação do regime excepcional, porque apesar da multa ser em 2013, a notificação ocorreu anteriormente, a decretação da intervenção. Então, é um processo punitivo também por ter encaminhado o RIT com um conjunto grande em consistências, tendo que, pelas mesmas razões que já relacionei lá no caso da CELTINS, aqui não merece provimento ou recurso. Isso a Procuradoria tem uma observação. Então, passo direto ao dispositivo. Com base no exposto no que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ou recurso administrativo interposto pela Caioá Distribuidora de Energia, em face do alto de inflação 15 de 2013, lavrado pela SFF, mantendo a multa de R$ 27.036,00, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Também nesse caso, declarar que a multa, hora culminada, ficará com a sua visibilidade suspensa até o término final da intervenção, desde que a concessionária renuncie à prescrição mediante termos nos autos do presente processo. Próximo item. Bem, desculpa aqui, eu coloquei em votação, não, né? Não. Acho que estamos cansados. Bem, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Agora sim, proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer e negar provimento ou recurso nos termos do voto relator. Próximo item.